Ah, encosto o cu na parede, encosto o cu na parede, encosto o cu na parede, que eu já tô de pau duro Vou comer tua bucetinha, gostoso e no escuro, vou comer tua bucetinha, gostoso e no escuro Vou comer tua bucetinha, gostoso e no escuro, vou comer tua bucetinha, gostoso e no escuro